Preciso fazer toda a reforma tributária. Não dá para fazer aos poucos, não dá para fazer segmentada. Mas o principal aspecto da reforma, a proposta do Raul foi muito ampla. Ele mexeu com o EF, Piscofins, competência de tributo causa-mortes, passou o IPVA para o município, mexeu com o imposto de renda e mexeu com tributação sobre o consumo. Não dá para mexer com tudo isso ao mesmo tempo. É hipercomplexo, cria uma série de problemas, em especial o imposto sobre a renda. Então, qual é a nossa estratégia? Primeiro, focar no principal tributo que dá problema para as empresas, em especial para o setor de tecnologia, que é a tributação sobre o consumo. Eu tenho um sistema que não funciona, eu tenho esse debate sobre bens e serviços, os serviços eu pago em ISS, mas é cumulativo, eu não tomo crédito. Eu tenho o ICMS que está disputando o básico ISS, em streaming, em várias outras modalidades, software. Eu tenho o Piscofins que incide sobre os dois, e é um debate difícil para saber se, até hoje no Supremo, se a base de cálculo integra o Piscofins ainda, e tenho o IPI que é uma excrescência de estar tributando a indústria. E esses três impostos, esses cinco impostos, na verdade, cada um tem um dono. Então, na verdade, eu tenho um IPI que tem uma lista enorme da década de 50, é hipercomplexo, que arrecada muito pouco. Eu tenho um Piscofins que ninguém entende, que não é um Piscofins, são dois, e é um para cada setor, são 56 setores, e na prática é um para cada pessoa jurídica, um para cada CNPJ. Eu tenho um ICMS, tenho 27 ICMS, um para cada estado, com regulamentos desse tamanho, hipercomplexos, que mudam todo dia, e nunca mudam para melhorar o ambiente de negócios. Sempre mudam para arrecadar mais e piorar a vida do contribuinte, criar mais insegurança jurídica, especial para vocês, do setor de serviços de tecnologia. E tem um ISS, que é uma coisa surreal, não tem um ISS, eu tenho 5.760 ISS. Cada um com uma legislação, com uma lista de serviços, com um fatirador, com um contencioso. Se eu multiplicar essas variáveis, 5.760 vezes 27 ICMS, 56 setores, eu tenho aí 5.800.000 sistemas, quem conhece sistemas sabe o que eu estou falando, não é norma, é sistemas operando. Quando eu tenho 8.700.000 sistemas legais, eu não tenho direito, não tenho nada. Então, o problema do direito e a insegurança que se causa é que falta direito, eu não tenho direito. Então, nós identificamos, discutindo com as empresas, dentro do Centro da Adena Fiscal e da Fundação Getúlio Vargas, que o pior tributo que eu tenho é justamente esse que incide sobre o consumo. São 5 que eu tenho, que vêm da década de 50, década de 70, 90, o Piscofins. Então, a ideia primeiro é reformar o consumo, é a nossa prioridade. E o que a gente está propondo? A gente está propondo a revogação desses 8.700.000 sistemas, que equivalem a quase 1 milhão de legislações, portarias, que quem opera em todo o território nacional tem que enfrentar. Então, a revogação de tudo isso e a criação de um único imposto, uma espécie de imposto único sobre bens e serviços, dentro do modelo IVA, não é tributação sobre movimentação financeira, deixar muito claro, é um IVA, que tem como base o valor agregado, totalmente não cumulativo, que desonera completamente todo o setor produtivo de bens e serviços. Então, empresas de tecnologia, que estão dentro desse modelo, são contribuintes desse imposto, elas se acreditam em todos os insumos que compram, que o crédito é financeiro, é absoluto, tudo que eu compro dá crédito, se eu tenho aluguel, eu tenho crédito, se eu compro equipamento, dá crédito, se eu tenho computador, dá crédito, se eu compro insumo, pago energia elétrica, dá crédito, se eu pago comunicação, dá crédito, e na sua saída tem débito, crédito menos débito, é o imposto que eu tenho que recolher, mas eu passo no preço, para a cadeia seguinte, para o contribuinte seguinte, para o qual eu estou vendendo. E assim sucessivamente, de forma que, as pessoas jurídicas e meio empresarial, não vão pagar tributo, a carga tributária é zero, quem paga é o consumidor. E como a alíquota é uniforme, para todo o setor de serviços, todos os preços vão se ajustando gradativamente, assim como a maré sobe e desce, todos os navios sobem ao mesmo tempo, então não tem problema de competitividade. Obrigado. 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 Obrigado.